Eu tava com os meus pais, tava na casa deles, o meu pai tava ganhando lá cento e pouco por dia, ele é pedreiro, a minha mãe de vez em quando fazia umas faxinas e aquilo, né? Alguma coisa eu ia arrumar pra fazer. Então eu acho que assim, o ponto que eu vejo que... As pessoas sempre me perguntam qual que é uma característica que você vê de uma pessoa que você sabe que vai ser trader e de uma que não é. É a pessoa que dá um jeito, que ela tem aquela vontade, eu acho que isso é uma das coisas que... Obstinação? É, eu acho que uma obstinação é importante e eu sempre tive isso. Então assim, pô, eu ia arrumar um emprego, ia arrumar um emprego, alguma coisa ia arrumar, né? Então, ah, se não arrumasse fazer faxina, faça, não tem problema com isso não. Então eu acho que a pessoa que ela não tem problema com descer na vida, né? É aquilo, não importa o que ela tenha que fazer, né? Então eu sempre fui criada pelos meus pais, que não tiveram estudos, eles falam, se tiver que catar latinha na rua, a gente cata. Então eu nunca fui uma pessoa muito preguiçosa, né? E minha mãe, ela trabalhou de descarregar caminhão e nas minhas férias eu tava lá com ela. Então, é aquilo, né? E na época que eu fui sair do banco, eu lembro que também muita gente me pergunta, ah, você não teve medo? Eu fico, gente, nem todo mundo trabalha no banco, mas todo mundo vive. Eu não sou burra, não sou preguiçosa, por que eu também não vou viver? Então eu acho que às vezes as pessoas, elas colocam muito medo e questionamento pra não dar o passo das coisas. E aí foi isso que eu pensei, eu falei, ok, é o último recurso, se der certo deu, se não deu, ok, a gente vai trabalhar. Então eu acho que as pessoas, elas pensam muito que as coisas são o fim da vida, né? E eu já, já, teve épocas que você pensa que é o fim da vida, mas daí você fala, pera, mas saiu, né? O pulso ainda pulsa, né? Exato, então eu não tenho muito isso de, ai, nossa, deu tudo errado. As pessoas me vinham fazendo a pergunta, ai, se eu perder tudo amanhã? Eu fico, gente, ok, você tem que começar, você tem que fazer de algum lugar. Então não adianta muito você ficar preso a receios, medos e a... Você tem que pelo menos tentar, né? Tanto que eu falei pro Roberto Indec, né? Meu chefe aqui da XP, quando ele veio eu falei não pra ele quatro vezes. Até que chegou uma hora que eu falei, gente, esse cara tá me infernizando. Deixa eu falar, eu posso tentar, pode ser, foi isso que eu falei pra ele, eu posso tentar. E tamo aqui há cinco anos. Se deu a chance. Há cinco anos, exato. A XP sabe que no day trade cada clique conta e que a rapidez pode ser algo determinante e quando esse é o tema somos referência em performance. Nosso servidor está a poucos metros do servidor da B3. É confiança e tecnologia de ponta, mesmo nos momentos de maior volatilidade. Somos a expertise certa que o seu talento merece. Se você é um trader que sabe a importância de cada milissegundo e que cada clique é essencial, chegou a hora de descobrir uma novidade. Pois quem clica sabe. Conheça o FlashClick, ainda mais rapidez para a sua performance. Clique, entre na nossa lista e seja um dos primeiros a operar com essa novidade.